Amém Todos juntos agora então Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Senhor, abençoe É a nossa oração Que te veja uma graça Que te veja uma proteção Que golaço, pastor Muito obrigado Ainda bem que vai durar muitos anos Porque ela não para de acender Glória a Deus Pastor Paulo, nós queremos dizer para você Que a gente teve que mentir dessa vez para ti Porque é difícil enganar ele Mas o fato de nós estarmos aqui hoje É para comemorarmos o teu aniversário E dizer que nós te amamos E demonstrar um pouquinho do quanto tu é importante nas nossas vidas E que todos nós que aqui estamos Somos a sua família Amém Hoje na comemoração do nosso pastor Dia muito feliz para nós membros dessa igreja Pastor Feliz é aquele que planeja Arrisca Constrói Feliz quem chora Se arrepende Perdoa Perdoa Reeleva Porque o amor é o dom maior do ser humano O amor não se planta no jardim Nem se passa no pão Se doa E o Senhor tem esse dom Feliz quem crê em Jesus Porque o nosso limite é o infinito Nós somos felizes Porque temos o Senhor como nosso pastor Amigo e Pai Que Jesus nunca permita que nos deixe Nós te amamos Feliz aniversário pastor querido Já sendo uma flor curiosa Que se deseja exameirá A raza de salão preciosa Esse que o faz ter exameirá Cruz vale de sombra e morte Mas a cura de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus 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 Amém. Precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus. Por quê? Achamos uma flor gloriosa, né? Jesus foi misericordioso com você e nos deu essa flor maravilhosa que enfeita as nossas vidas a cada dia. Amém? Graças a Deus, louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e eu quero agradecer de todo o meu coração a cada um que atendeu o nosso convite, né? Vai estar aqui nessa noite para Jesus, nós podemos alegrar o nosso convite, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, que renova a cada dia a nossa vida, as nossas forças. Amém? Amém? Amém! Graças a Deus, louvamos a Deus porque estamos aqui. Você, quem sabe, pensou, será que vai ter alguma coisa? Será que vai ter uma palestra? Será que alguém vai falar alguma coisa? Sim, vou. Quero dizer pra você que a vida é curta, é passageira e que vale a pena desfrutar a cada minuto com amor, com compreensão, com carinho e deixando bem claro o que é que essa pessoa que está do teu lado significa pra você. Não deixe pra amanhã pra você dizer o quanto essa pessoa é importante pra você, o quanto você tem prazer de estar ao lado dela e que você gostaria de viver a tua vida inteira desfrutando de cada momento, de cada dia, de cada hora, né? porque a vida passa e muitas vezes nós nos apegamos em detalhes, detalhes que não nos levam a nada, preste atenção ame mais, compreenda mais, seja mais carinhoso, comunique-se mais, porque a comunicação é a base para um bom relacionamento e o alicerce para um bom relacionamento é o respeito, porque aonde não houver o respeito, o relacionamento se acaba então, ame, comunique-se e respeite, porque assim você vai ter um casamento duradouro e feliz assim como nós podemos transmitir isso pra vocês. Amém? Quero convidar o nosso vice-presidente da igreja, M. Luiz Mello que vai estar falando umas palavras aí Paz, Senhor, boa noite Pastor São suas palavras, o Senhor costuma usar essas palavras que a Madureira é uma grande família e de fato, pode ser sentada, M. Luiz não é porque eu vou falar demais, vai ser rapidinho, mas pode ficar sentada e de fato, Madureira é mesmo uma grande família uma família unida uma família que se ama e que procura demonstrar este amor que nós, cristões, temos que ter uns com os outros através do convivio de família mas, toda família tem um líder tem um pai toda família tem alguém que está acima como autoridade e nesta família Madureira Deus constituiu como autoridade o Senhor e o líder, a autoridade, o pai, a família ele é um exemplo ele é um professor ele é um mestre é ele que alicerça a sua família, os seus filhos e nós não temos nada a reclamar nesta área o Senhor tem que ser um pai, tem que ser um líder e nós estimamos isso, nos alegramos com isso agora, como filhos a gente também se preocupa com o nosso pai não é? a gente também se preocupa com os filhos e se preocupa com os pais e a gente queria lhe dar um presente a gente queria lhe dar um presente a gente pensou muitos presentes para a igreja dar, né? em nome de toda a igreja de toda a família sei que o Senhor já recebeu os presentes individuais mas um presente em nome de toda a família e como os filhos se preocupam com os pais a família viu que este ano o Senhor não descansou o Senhor não tirou férias preocupado com a igreja com as contas da igreja com os gastos da igreja com tudo que envolve a vida financeira da igreja e a sua preocupação é o nosso descanso porque daí nós não nos preocupamos com isso o Senhor se preocupa com isso e cuida muito bem dessa área só que a igreja está preocupada então, a igreja unida resolveu lhe dar um presente resolveu lhe dar umas férias quantos dias de férias o Senhor vai tirar? depende da sua vontade do seu querer e do que o Senhor vai levar para consumir o presente para gastar o presente mas olha só, pastor como pastor eu sei que o Senhor se preocupa com a príncia não é para fazer cerca em algum aprisco aí que não falta a cerca como pastor eu sei que o Senhor o coração ah, mas tem um dinheiro eu podia usar esse dinheiro tipo não, é o dinheiro para o Senhor descansar nós queremos ver o Senhor revigorado nós nos preocupamos com o Seu descanso e a gente quer ver o Senhor viver a velhinha aí e acender umas quatro vezes dá 240? 240 acho que não vai dar mas a gente quer ver o Senhor viver muitos e muitos anos então eu estou lhe passando a mão o presente de toda a família matureta pessoal assim vocês terminam comigo mestre eu não imaginava dessa surpresa aí nunca pensei porque a quinta-feira vocês já fizeram um gesto muito lindo me homenageando naquele grupo eu pensei que tinha terminado mas eu quero de coração dizer muito obrigado a cada um de vocês muito obrigado mesmo de todo o meu coração eu amo cada ovelha não importa não tem distinção de pessoa eu amo eu quero dizer mais uma vez com as minhas palavras que eu amo vocês vocês estão no meu coração e eu fico muito agradecido por esse presente aqui pastora já um mês atrás Paulo você tem que parar um pouco eu disse eu disse não tem como não tem dinheiro como é que vamos sair sem dinheiro foram muito queridos comigo realmente eu preciso descansar eu preciso mesmo e vocês viram isso e de coração eu quero dizer muito obrigado Deus vai recompensar vocês muito, muito obrigado de coração eu amo vocês aplausos aplausos Obrigado.